BALANCEI O BARRACO 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 PENSATO BALANCEI O BARRACO COISAS ABSURDA BATENDO, TREMENDO, BESCENDO NOVINHA A SUA BUNECA DE PAMO A SUA BUNECA DE PAMO E LEVA PRA CAVERNA E VAIS A CAPACADINHA E LEVA PRA CAVERNA E VAIS A CAPACADINHA Tamo junto, lindos, cê é suído ou maluco E é das Arábia, menina, esse solinho, é? Gostou da hora de suído, ei E ela gosta do maloca, daquele que te soca E ela gosta do maloca, daquele que te soca Vou te pegar de jeito, vai ser só, não bota, bota E gosta do maloca, que vai ser, não bota, bota Valdeus, 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 valdeus Tô com sonhos, tô com vida, até que eu me dá pra vela Tô com sonhos, eu vou comer, vou comer Tô com sonhos, eu vou comer, vou comer Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredões E ela gosta do maloca, daquele que te soca E ela gosta do maloca, daquele que te soca Vou te pegar de jeito, vai ser só, não bota, bota E gosta do maloca, que vai ser, não bota, bota Eu vou te pegar de jeito, não bota, 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 bota Eu vou comer, vou comer Pau delas, pau delas, pau delas, pau delas Pau delas, pau delas, pau delas, pau delas Eu vou com o sonho de se encontrar toda essa choro Eu vou com a favela, eu vou com o sonho de se encontrar Eu vou comer, vou comer Uma tonelada de swing Fofo, som Negão, chão da luzinha, visão panorâmica Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca Lá em casa o barulho esquenta ela me fala bem assim Vida soca, 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 soca tudo em mim Vou socar tudo sim, eu vou socar tudo sim Vida soca, 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 soca tudo em mim Eu vou socar tudo sim, eu vou socar Soca, soca esse menino Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca Ela perde o juízo com a balinha na boca Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca Ela perde o juízo com a balinha na boca Lá em casa o barulho esquenta ela me fala bem assim Lá em casa o barulho esquenta ela me fala bem assim Vida soca, 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 soca tudo em mim Vida soca, 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 soca tudo em mim Vou socar tudo sim, eu vou socar tudo sim Vida soca, 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 soca tudo em mim Vida soca, 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 soca tudo em mim Eu vou socar, tudo sim, eu vou socar Larga de problema hoje, ô polícia aqui hoje, tô indo pra casa Larga de problema, ô Me diz, vai-te embora, papai que é doido Foi visível, foi visível, foi visível Querido, foi motor, foi visível, foi visível Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai E dei perdido na mulher, só volta segunda-feira Deliguei meu celular, vou cair na bagaceira Quero saber de nada, quero desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Me dei perdido na mulher, só volta segunda-feira Deliguei meu celular, vou cair na bagaceira Quero saber de nada, quero desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Invisível, invisível, invisível De meio a ferroso dentro do juízo, ter visível Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai Invisível, invisível Oh, conviveu De meio a ferroso dentro do juízo, ter visível Don't you see three, Deus é pai Meu celular, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai Me dei perdido na mulher, só volto segunda-feira, eu deliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, quero desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Me dei perdido na mulher, só volto segunda-feira, eu deliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, quero desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Invenci lução. . . O invisível tem visível Desculpe o brilho História externa em Rô Maluf roku E no primeiro fim que eu já queria cachorrada E no primeiro fim que eu já queria cachorrada Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava No primeiro fim que eu já queria cachorrada Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava E me leva pra dieta, comigo não rola Novinho tá empolgado, fala que tá de na hora E me leva pra dieta, comigo não rola Novinho tá empolgado, fala que tá de na hora Que me leva pra trieta, comigo não rola novinho, tá empolgado com uma cidade na fora Que me leva pra trieta, comigo não rola novinho, tá empolgado com uma cidade na fora E no primeiro fico eu já queria cachorrada, avancei o sinal vermelho, a novinha ficou braba Que me leva pra trieta, comigo não rola novinho, tá empolgado com uma cidade na fora Que me leva pra trieta, comigo não rola novinho, tá empolgado com uma cidade na fora Música